Bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um programa sertanejo. Primeiramente, quero cumprimentar aqui a minha banda maravilhosa. Bom dia, meninos! Bom dia! É isso aí, porque hoje nós temos uma dupla maravilhosa, querida por todos nós. Não só pelo seu talento, mas pela qualidade nas músicas, pelo seu carisma. É com muito carinho que eu convido pra esse palco, Ed Brito Samuel! Bom dia, meninos! Como é que tá, prazer? Tudo bem? Prazer estar aqui. Bom, todo novo! Somos sementes do amor Somos filhos do prazer Nos amamos sem saber Que tudo estava escrito E o nosso amor tão bonito Tinha que acontecer Bendita seja aquela noite Em que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não se amassem Você não existiria E eu não te amaria assim Tudo estava programado Hoje é fácil perceber Hoje é fácil perceber Que um casal sem saber Fazia você fazia Fazia você pra mim E um outro casal enfim Fazia eu pra você Bendita seja o amor de Deus Bendita seja aquela noite Em que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não se amassem Se eles não se amassem Você não existiria E eu não te amaria assim Bendita seja aquela noite Em que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não se amassem Se eles não se amassem Você não existiria E eu não te amaria assim Se eles não se amassem Você não existiria E eu não te amaria assim O que é que é isso? Que delícia! Começamos ou não começamos bem Essa semana com Ed Brita e Samuel, hein? Maravilha estar aqui com você, Marcelo Obrigado pelo convite, pelo carinho Prazer enorme rever esses amigos aqui Faz tempo que a gente não se vê Por causa da pandemia Olha que giga, olha que banda É verdade Aqui foi tudo escolhido com muito carinho Cada música, o palco Cada detalhe desse cenário Vocês gostaram do cenário? Que lindo! Maravilhoso! Eu amei! Tá lindo o programa Tá lindo, tá lindo Obrigado pelo convite mais uma vez Prazer estar aqui com você Prazer mesmo Que isso! Bom dia a galera de casa também É isso aí, vamos cumprimentar o povo, né? Bom dia pra vocês Nós empolgamos aqui Mas já tá mais do que cumprimentado, né? Que o povo quer ouvir é isso aí Quer ouvir música Quer ouvir música Aproveitar essa... A galera tá em casa nessa pandemia Todo mundo ansioso E a gente levando um pouquinho de alegria Pra galera nessa manhã Cantando, conversando, batendo papo A gente vai ficar aqui com você Vamos bater papo Vamos cantar mais música, né? E vamos contar muita história? Vamos contar muita história Vamos! Olha só Eu vou contar todas as histórias Tem umas que é meio cabeluda Não! Tem umas que é meio cabeluda O horário não permite não, Samuel? Permite não? Domingo de manhã Não pode não Tem umas histórias do Samuel Que depois de uma noite Não pode contar Tem umas minhas que se contar O camburão, baixa aí Deus me livre De jeito nenhum Nós queremos levar só alegria Pro pessoal de casa Exatamente Assim como vocês já sabem Muito bem fazer, não é verdade? Obrigado Olha, vou contar pra vocês Tiveram alguns artistas aqui, né rapazes? Que apelidaram aquele cantinho Do cantinho do sucesso Que legal Eu sempre falo que é a salinha de casa Ou o cantinho do sucesso É como vocês se sentirem melhor Por favor Peraí, deixa eu sentar no cantinho do sucesso É a sala de casa Vamos lá Pra dar sorte Pra dar sorte Eu vim de qual lado aqui, Francieli? Você pode ficar aqui Não, desculpa A primeira é de brito Eu aqui na pontinha Vamos ficar na ordem Porque dizem que acostuma tanto Que vocês vão andar na rua Já andam em ordem É verdade? É verdade E que cantinho do sucesso macio Que cadeira boa Você viu que delícia? Gira Pode brincar aí Fica à vontade de brito Dependendo da hora Depois do almoço É o cantinho da preguiça Olha só Nós estamos tão de manhãzinha Nem pensando em almoço Ainda já está pensando em descansar Pelo amor de Deus Mas depois do almoço Não dá aquele bodinho? É normal, né? É só eu É normal pra segunda voz É normal Filipe sabe ali Sei, sei É normal A primeira não Não, a primeira voz é trabalhador A segunda voz é esse tipo de gente Isso é o que vocês falam Isso é mito, tá, gente? Isso é lenda Não existe, não Isso é maldade A segunda voz trabalha demais Intriga, né? Marrone manda recado Maravilha Que gostosa essa harmonia De irmãos E de dupla, é claro Porque no palco Vocês são profissionais Eu acho que o fato de ser irmão Facilita as coisas Eu acho que quando a dupla É formada por irmãos Ainda mais como nós Que fomos criados Numa harmonia muito grande A gente somos cinco irmãos Criados juntos A gente sempre teve uma harmonia muito boa E ficou fácil pra nós No palco O que a gente vive no nosso dia a dia É o que tá em cima do palco É muito tranquilo E quando a gente faz com naturalidade Não precisa inventar nada Fica mais fácil E no nosso caso é isso Não precisa No nosso caso facilita Facilita assim também Pelo fato de a gente cantar junto Há tanto tempo, né? Porque a gente canta junto Desde criança Então ajuda bastante Então tem tempo demais, Samuel Desde criança Desde criança Ih, mas tem tempo Tem uns 40 anos Tem, por aí Fica só de carreira Estou entregando o jogo aqui O que é isso? Mas a gente canta juntos O que? Já estamos em 2019? 2020 2020 Apesar que 2020 O pessoal não tá nem querendo contar, né? Então já tem 20 anos Que nós estamos cantando juntos Sério? É, uai Ixi, então passou dos 40, viu? Eu lembro Eu lembro que Quando nós começamos a cantar nas rodas Eu tinha 10 de idade Eu já tô Já 30 Então não tô, né? Eu tenho 33 Então Mas são muito jovens Claro, começaram a vida profissional Muito cedo, né? Muito cedo E onde é que vocês começaram a vida profissional? Conta um pouquinho da história de vocês A gente é cigano, né? Então a gente O primeiro contato que a gente teve com música Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com música Tinha um cigano, um senhor de idade Que viajava com nós Ele chamava Amarantes Porque cigano costuma ter uns nomes estranhos, né? Diferente, né? É, feio mesmo pra falar Português rasgado Aí ele tocava sanfona Eu lembro que ele tocava uma música Que cigano gosta Ai, moreninha trigueira Aonde que mora você? Eu moro lá em pedreira Moreninha trigueira Bem pertinho de você Aí ele fazia um solinho de sanfona Foi o primeiro contato que eu tive com música Mas assim, não era tocar que se diga Nossa, como o Marante tocava Era uma rosta Mas estimulou, inspirou Mas foi o primeiro contato que eu tive com música Foi isso Aí, desde muito novo, assim Eu comecei a gostar Eu ouvia aquilo ali e começava a gostar O cigano ama a música É um entusiasmo, né? Foi Acho que o primeiro violão que eu tive um contato Foi Eu ganhei num show de calor Não sabia tocar Comecei a tentar sozinho ali Acho que uns 12, 10, 10 anos, né? Uns 10 anos 10 anos pra cá, eu não aprendi a tocar É uma vergonha isso, não é? Eu peguei um violão com 10 anos de idade Até hoje eu sou ruim desse tempo Não, mas você toca, né? Nossa Eu pego um violão perto desse povo Eu não pego Eu tenho vergonha Imagina Ah, que isso Modesto demais, não é? Modesto E com esse bolzeirão aqui Pegar violão pra quê, né? Pra quê? Obrigado Deixa com o Samuel Eu não toco nenhum instrumento É mesmo? Instrumento, não Mas canta demais também? Vocês dois estão tranquilos Podem continuar aí focando na voz Que tá tudo certo É o jeito, né? É o que resta Não tem muito Eu gosto muito de piano Eu comecei Comecei a pegar um jeito Aí veio essa pandemia Quando voltar eu quero Quando acabar essa pandemia É, mas eu gosto de piano Piano é complicado, né? O que atrapalha no piano É só as pretas Eu só quero aprender Tocar nas brancas mesmo Eu não ligo pras pretas Então eu tô nem aí Tá tudo certo Tá tudo certo Aprendendo a tocar as pretas Você já toca as músicas Do Amado Batista tudinho Tocando nas brancas As brancas As pretas é só pra esse tipo Outras músicas aí Que a gente não toca As músicas que a gente não usa, né? Deixa quieto É Tá bom Então foi através daí Que vocês se sentiram incentivados Você também, Samuel? Foi nesse mesmo... Eu fui pouco depois Foi pouco depois Quando eu comecei a cantar O Ed já tinha dado um passo além Ele já tinha Já tava mexendo com o violão E já tava Já tinha começado a cantar Em festival de colégio Show de caloros E etc E eu ia pra assistir, né? Eu muito novinho E muito vergonhoso Eu demorou pra me mostrar Pros outros que eu cantava Muito feio também A feiura tinha a ver com a tibidez Eu demorei a demonstrar Que cantava Por vergonha Porque eu pensava Vai que eu canto aqui O povo acha que eu canto E me chama pra cantar lá na roda Aí vai ficar ruim Aí eu ficava quietinho Aí eu comecei a cantar devagarzinho Comecei a fazer uma segunda ali Discreta Meio tímida E aconteceu o que eu temia Te chamaram Esse cara canta, velho Nossa Chama ele pra cantar com seu irmão Bata aí E o cigano é meio brabo Aquele cigano Meu irmão cantando sozinho Você nem ajuda Ajuda o outro aí Por livre e espontânea pressão Pressão Aconteceu mais ou menos dessa forma A gente começou a cantar muito também Em casamento de cigano Porque casamento de cigano É festa É muito dia de farra, né? Gente, é maravilhoso É Quando tivessem me convidam Por favor Outro dia eu tava no salão Tinha uma noiva se arrumando lá Gente, mas eu quase pedi pra ir É massa, né? Não, no interior E eles fizeram uma carreata Muito animada Casamento de cigano Dura de 3 a 12 dias É maior do que carnaval É, não é? E deixa eu fazer uma pergunta Inclusive essa moça Que estava no salão Que era cigana E estava se casando Ela tinha 15 anos Casa novo, é E vocês já casaram? É, casou Separou Casou de novo Separou de novo Ah, tá tudo certo Mas eu tô amando Eu tô apaixonado Eu tô casado Ele casou de novo Isso é muito bom, né? Porque vocês assim Apaixonados Estão sempre com músicas boas Aí pra nós, né? Nós que estamos ganhando com isso O amor faz a gente francié Isso é muito bom Isso é muito bom Às vezes é bom Às vezes nem tanto É verdade, né? Mas cigano costuma casar cedo É verdade É cultural, né? Tanto a moça quanto o rapaz Casa cedo Pra não ter tempo de ficar fulerando Maravilha, gente Mas tem história pra contar aí, hein? Tem Gente A gente tem que fazer uns 3 programas Não é? Então já estão convidados Pros outros, viu? Só você chamar A gente vem É isso aí Nós já estamos finalizando o primeiro bloco Mas vocês já viram Que aqui tem muita história pra contar Músicas maravilhosas Vocês já sabem, né? Então Não saiam daí Nós vamos pro intervalo E voltamos já já Músicas 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 A Mega Móveis E interiores E interiores Oferece uma linha de produtos Com alto padrão de qualidade Garantindo a solução Uma completa loja de instrumentos Uma completa loja de instrumentos musicais Para DJs Feliz A gente que tá muito feliz A gente que tá muito feliz A gente tá muito feliz e agradecida De estar com você aqui Nesse programa que tá lindo Realmente Tá fantástico A musicalidade do programa A musicalidade do programa é super agradável E uma coisa que a gente gosta muito É tudo ao vivo A galera tocando A banda maravilhosa tocando A gente cantando ao vivo Isso é fantástico Isso é muito gostoso É verdade É muito gostoso E assim, muito espontâneo É tudo o que acontece aqui Tá muito espontâneo Tá certo Que de vez em quando Eu dou uma cutucada Não precisa Não tem graça Senão não tem graça Mas nós estávamos falando de amor Sempre A gente sempre tá falando de amor Exatamente E vocês são uma dupla Que estão sempre falando de muito amor A gente começou a nossa carreira assim Até porque É a parte do sertanejo Que a gente sempre foi apaixonado A gente cresceu escutando músicas românticas Músicas sertanejas românticas Muita gente pergunta Muitas pessoas perguntam Pô, vocês cantam moda de viola? Não A gente não é o sertanejo de viola A gente cresceu escutando músicas sertanejas românticas João Mineiro Marciano Lá atrás Ginigeno Silveira Silveirinha Triu Parada Dura Triu Parada Dura Mais na frente Zezé Leandro Leonardo Então a gente gosta desse sertanejo Não que o sertanejo de viola não seja encantador A gente ama, adora Mas não foi uma vertente que a gente Pendeu muito Então eu posso dizer que a gente é uma dupla Que realmente pertence ao sertanejo romântico E claro E isso também vem lá de trás Vocês ouviam mais esse estilo de música Então naturalmente isso vem a florar A gente cresceu ouvindo Desde criança O fato de ser cigano também influencia Porque o cigano é muito apaixonado por música sertaneja E por esse tipo de música Uma música que sempre foi muito tradicional Aqui em Goiás e em Minas Gerais Que é esse sertanejo chorado Que o André Andrade faz Que as irmãs Freitas fazem Que o Triu Parada Dura também faz De Paulo e Paulino De Paulo e Paulino De Gini Geno Então a gente cresceu muito ouvindo esse tipo de música Então acho que isso nos formou musicalmente Eu ouvi muita coisa Eu gosto de música internacional Eu gosto de outros tipos de música Mas a nossa formação é essa É verdade Interessante que eu já recebi mais de uma dupla E eu não sabia Inclusive eu quero aproveitar a oportunidade De mandar um grande beijo Para todos os ciganos aí Que estão super bem representados aqui E de fato eu não sabia Eles me contaram Que os ciganos são apaixonados Pela música sertaneja São, mas muito É verdade Assim, apaixonado ao ponto Hoje em dia ninguém faz mais isso Porque tem a internet A internet você vai lá, baixa e escuta Quando os cantores Que os ciganos gostavam muito Lançavam um disco Eles viajavam Dez léguas de burro Para comprar um disco Meu pai fala que já viajou muito Ele saia do acampamento Que ficava acampado mais afastado Saia do acampamento Para ir comprar um disco do gine-gine É, tipo assim Estava brincando Andava léguas Estava numa época que estava acampado Lá na Bahia Onde a gente cresceu Deixa eu fazer uma pergunta Eu vou te cortar um minuto aqui Claro Acampado Você falou acampado Então vocês chegaram a morar ali Na os cães? Jura? Nós deixamos de viver de barraca Quando viemos para a Goiânia Que delícia 2011 2011, né? Aí nós deixamos de viver de barraca Quando viemos para cá Para tentar viver de música Mas a gente nasceu E foi criado De vez em quando A gente ainda risca Vai para São Paulo Para o acampamento De uns parentes nossos A gente fica de coisa lá nas barracas Ainda estão acampados lá em Itapevia Um beijo para todos os ciganos de Itapevia Galera aí Os primos nossos estão aí Acampados em Itapevia Beijão para vocês Itaí e Paulista Está todo mundo lá ainda de barraca Gente, que delícia E aí vocês têm essa oportunidade Também é muito bom, né? De ir e matar a saudade Viver um pouco dessa cultura Porque ela é muito diferente Mas é muito forte É, dá saudade Só quem vive é que entende Falar assim Pô, dá saudade viver numa barraca Não tem um banheiro Porque o mais incômodo é isso Às vezes O mato, né? Isso é ruim pra caralho Mas as barracas lá de Itapevia Como a turma está acampada Há bastante tempo Eles cada um fizeram o banheiro É, lá é de organizar Não, lá tem barraca com ar-condicionado Você não tem noção não É, os ciganos estão raizados Gente, eu sei É porque é cultural mesmo Não é, Felipe? É porque é cultural Porque eu sei Eu morei no interior há muitos anos E meu pai mexia com comércio Gente, os ciganos chegavam lá É só de carrão É agora Agora o cigano está metido a rir Tem barraca lá que tem Mustang Agora o cigano Na garagem, Camaro Os meninos estão ordinários lá Os meninos estão Mas nós sempre foi muito Nós sempre fomos muito pobres Assim Nós era aqueles cigano pobres Pobres pra caramba Meu pai Nos deu muita educação Muita sabedoria Mais dinheiro mesmo, coitado Tinha, não Mas difícil Pra isso precisaram virar cantores aí Pra Não quer dizer também E também não quer dizer não Não quer dizer, Franciele Que nós ganhamos nada Tá difícil Olha o bicho todo chegado no ouro aí Olha aí Eu tô vendo aqui Tanto brilho aqui Mas tem gente Com bolso cheio de dinheiro Que não tem Um terço do talento que vocês têm É verdade É verdade Por isso que eu te amo Obrigado E eu vou aproveitar Só um minutinho assim Aquele cidadão ali Que tá ali Aquele cara ali Eu A gente tem uma amizade Desde quando nós chegamos aqui Então eu vou interromper de novo A nossa primeira banda Foi ele que montou Foi ele Foi o cara que me ajudou Que me socorreu Não, não Conta agora não Obrigado Eu quero que você conte Eu quero que você conte Essa história com detalhes Porque eu sei que vocês Têm muita história pra contar Contar um pouco A gente conta mais um detalhe Essa história aqui com o Felipe Eu quero que vocês contem Mas antes Por favor Vamos pro palco Vamos cantar mais? Vamos de música É de Brito e Samuel Essa é boa Essa é boa Essa é boa Ama seus defeitos É minha virtude Eu mudo de casa Caso você mude E meu não use sombra Não coloque Seu gosto é perfeito Sem nenhum retoque Não mude o corte Nem pinte os cabelos Você faz moda Sem seguir modelos Anéis, pulseiras E brincos Pra quê? Você usa joias Se a joia é você E eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Morro de medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Quem muda o caráter Muda a consciência É essencial Mantém a essência Mesmo com a arte Eu tenho medo Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Mundo de medo De você mudar E a outra pessoa Eu morro de medo Eu morro de medo A essência que vocês Passam também Que vocês não estão chegando Só ao ouvido Das pessoas Estão chegando ao coração Isso é importantíssimo Esse é o mais importante Esse é o mais importante Chegar ao ouvido Com dinheiro É até fácil Mas chegar ao coração Hoje em dia Está cada vez mais raro A emoção Ela é muito necessária A gente sempre Quando vai gravar uma música Os termômetros Somos nós mesmos Se a gente não sentir Se a gente não Se a música não Não mexer com a gente A gente nem grava Gente, mas eu posso Aqui representar Acho que todos Os amantes da música sertaneja Porque vocês conseguem Chegar aí Ao coração De todos os brasileiros Aliás, não vou falar Nem só por mim, não Eu estava ali Ouvindo vocês cantarem E a maioria aqui Estavam cantando junto Com vocês Engraçado você falar isso Porque algumas pessoas Algumas pessoas Vêm de fora E não conseguem Enxergar direito Porque hoje em dia Parece que Fazer sucesso É estar naquela Grande mídia Fazendo barulho Nos programas de fofoca Aquele negócio todo Aí algumas pessoas Chegaram para mim Perguntaram Poxa, mas Vocês cantam tão bem Por que vocês Não estão fazendo sucesso? Aí eu Algumas vezes eu respondi Bicho Saí de onde a gente saiu Com toda Improbabilidade Que existia Na nossa vida Chegar até onde A gente chegou Cantando a nossa verdade Sem se vender Nunca ninguém chegou Nunca ninguém conseguiu Fazer a gente Gravar aquilo Que a gente não ama E a gente conquistou Isso aqui A gente está aqui Com você A gente está aqui Com essa galera A gente está Vivendo E bem do nosso trabalho Se isso não for sucesso Eu não sei O que é sucesso mais Vocês Com certeza Com certeza Uma dupla de sucesso Obrigado Vocês cantam o que amam Vocês não se Perdão pela palavra Não se prostituem Não Vocês não colocam em xeque O talento de vocês Vocês fazem o que amam Se sustentam com isso Levam alegria E mais Leva a verdade É o que a gente quer É o que a gente sempre sonhou A gente alcançou Isso é sucesso Pronto Exatamente E levam a emoção Eu também acho Que isso é sucesso Porque às vezes O que é sucesso Para mim Para você Não pode ser Exatamente Para o Samuel Já é outra coisa Então é como você Muito bem disse Vocês fazem o que gostam Fazem o que amam Tem aí uma história Incentivadora Porque como você disse A improbibilidade Estava presente Mas vocês lutaram Pelo sonho de vocês Pelas conquistas Eu tenho certeza Que debateram aí Com muita porta fechada É o que mais tem É o que mais tem Para cada 10 fechadas Você acha uma Mais ou menos aberta Exatamente E para mim Vocês tem muito mais Do que sucesso Deixa eu te perguntar Tem graça Se não for assim De jeito As lutas estão aí Para serem vencidas E a gente A gente gosta de lutar Elas e vencer Tem um gosto O gosto é bom assim E é isso que nos fortalece E que nos colocam Ainda melhores Fazem de nós Pessoas melhores Não é Samuel Exatamente Sem dúvida É isso que é importante Gente Esses meninos são demais Não são? Esse programa Não está imperdível Então corre na sua cozinha Busca seu café Que já já Nós estamos de volta Não demora Madeireira Tobias Conta com um grande parceiro Vésper do talento Amigo marcemeiro Madeireira Tobias Produtos pra marcer na areia Uma loja completa Preparada pra te atender Combina com seu jeito de ser Madeireira Tobias Com você Todos os dias Se você também é fã de conforto Tecnologia e potência A Nissan Frontier É perfeita pra você Picape de verdade É aquela que serve Para todos os lugares Eu dirijo A Nissan Frontier Saga Nissan Quem conhece Fica fã A Mega Móveis e Interiores Oferece uma linha de produtos Com alto padrão de qualidade Garantindo a solução ideal Para o seu ambiente Cuidando de cada detalhe A Mega Veículos está há mais de 10 anos no mercado Oferecendo veículos com qualidade E garantia de procedência Faça-nos uma visita Avenida Alexandre de Moraes Número 949 Parque Amazonas Fone 3280 5525 Já voltamos do intervalo E eu continuo aqui Com essa dupla maravilhosa Que já aqui O Ed já com a enxada na mão Opa, enxada não, né? Tipo isso É o violão Mas não deixa de ser a ferramenta de trabalho, né? Se ele estivesse na minha mão Era a mesma coisa do enxada Não ia resolver nadinha Mas na minha também Não vai mudar muito não, meu irmão Não vai mudar não Eu tomei do Jessé ali Para fazer Nossa Senhora O violão do homem vai até Quando ele pegar O violão vai até estar estranho Estou esquisito Sem jeito Vai estar diferente? Vai estar Vai estar sem som Isso é certeza Isso é certeza Não cabe a tronche Para tocar que nem eu É difícil Gente, eu não sabia Que cigano Era tão modesto assim Você sabia, Felipe? Não Não sabia Essa parte dele eu não conhecia ainda Eu só sei me acompanhar Tipo assim Do nosso jeito Cantando as músicas que a gente gosta É mais para isso Para ajeitar as minhas composições Mas para tocar mesmo É ali É ali, né? Então falando em gosto O que é que Ed Brito e Samuel Gostam de ouvir Quando estão em casa Ali, tranquilos Cara Uma coisa a gente tem Muito em comum Tipo assim Eu gosto de A gente diverge em algumas coisas Eu gosto de umas músicas O Samuel Algumas outras não Mas uma coisa A gente se encontra ali no gosto É a música sertaneja A música romântica Isso é fato Assim Isso não muda Não sai disso, né? Não, isso não muda Tipo assim Eu gosto do Barreirita A gente cresceu ouvindo Barreirita Rio Negro e Solimões Eu estava até Cantando um pedacinho Da música do Rio Negro Que a gente é fã pra caramba também Nisso a gente concorda muito Musicalmente Bacana Então vamos concordar em um aí Vamos começar Esse bloco, gente É todo de vocês Passa pra nós aí Um pouco mais do gosto Musical de vocês Para que nós possamos conhecer Um pouco mais assim Da particularidade De Ed Brito e Samuel Essa que a gente estava cantando Aqui no intervalo Quando a noite chega ao fim E aproxima a madrugada Tentando fugir Mais uma Lá vou eu pelas calçadas Tanta coisa na cabeça E no peito uma paixão O silêncio pedindo Esqueça E a saudade Dizendo Não Lembrança vem de madrugada E judia de mar Na hora que o sono vai embora Lembrança faz Coração chorar de saudade De um amor Lembrança chega nos momentos De solidão Na hora que o corpo Queima de paixão Coração chora de saudade E de dor E de dor Eu sou danado Eu sou danado pra quebrar as cadeiras Uma vez eu tomei uma queda Dentro da rádio Assim mexendo em cadeira Eu virei com o violão pra trás Ah não acredito Quebrou o violão todo Quebrei a cadeira Foi aqui em Anapos Aqui ó Na rádio Meu Deus do céu Parece que tem um negócio Uma coceira Minha mãe fala Esse menino tem formiga Não para Não quieta Tem uma Que a gente ouviu pra caramba também Essa é do Rio Negro Essa é do Rio Negro Essa é das novas A gente ouvia Coisa mais antiga Essa é mais nova Essa é dos anos 90 Quer ver um trem antigo Quer ver? Isso lá do início mesmo Que vocês ouviam Lá no acampamento Tem uma dupla Que inspirou a gente muito Pra cantar Pouca gente conhece essa dupla Tubarão e Ceresteiro Pouca gente conhece Pouca gente conhece Conheço Você conhece? É sertaneja mesmo É isso Eu sou lá do interior Aquela vida bucólica É isso aí Se eu soubesse Que você estava aqui Eu não teria aproximado Do local Nessa mesa não me cabe Eu vou embora Não é possível Beber junto De um rival Enquanto ela Conversa descontraída Limpando os lábios Molhados de cerveja Eu procuro Eu procuro disfarçar Comigo mesmo E aqui num cantinho Choro baixinho Pra que ninguém veja Ainda bem que ele parou Ainda bem que ele parou Antes do refrão Fundo do baú Mais alto que rápido É a B Maria Essa é viu Fim de noite Madrugada triste Se a sorte existe Eu vivo a esperar Fim de noite Madrugada marcante Madrugada marcante A minha amada amante Com outro nesse bar Ai que delícia E aqui se eu não interromper Aqui nós vamos embora Nossa senhora Isso a gente ouviu demais Muito Muito Caramba Tubarão e Ceresteira É uma das duplas Que fazia parte Do nosso cotidiano musical A gente sempre que ouvia música Tubarão e Ceresteira Eram os primeiros Que a gente colocava Estava na cabeceira André Andrade André Andrade Vamos fazer o André Andrade? O André Andrade Eu gosto demais também Lembra uma do André Boaíce? Uma boa, boa Sem ser aquela Sem ser aquela Aquela que todo mundo canta Já virou pique Aquela, aquela Tu lembra um pedacinho De amor que vale um milhão? Essa é boa, hein? Foi? Como é que é? Você deve estar cansada Chegou bem tarde da rua Vendendo o porco que tem Defendendo a vida sua Com quem saiu essa noite Pode me contar depois Dessa vez agora é minha Pode ficar bem quietinha Que eu faço amor por nós dois Eu vou falar um trem pra vocês Isso sendo de meio dia pra tarde, meu amigo Tem uma do Matão e Monteiro Como é que é aquela do Matão e Monteiro? Aqueles gravaram com o Genicheno? Eu não sou culpado Nossa Gente Fazer parte dessa história também Eu fico muito orgulhoso Irmãs Freitas Produzi Matão e Monteiro Fez todo mundo Fez todo mundo Produziu toda essa galera Ele sabe Sabe a emoção que é? O Matão Infelizmente Morreu Faleceu Mas o que que era? Que segura E que segundão Que segundão Aquilo Ser humano Ser humano do bem Uma segunda voz Eu quero dedicar essa música Pra todos os fãs do Matão e Monteiro Eu não sou culpado Se hoje você chora Foi você mesmo a quem me abandonou Te implorei tanto pra não ir embora E as minhas súplicas não escutou Hoje você chora triste e arrependida Para os meus braços você quer voltar Você foi maldosa e arruinou Minha vida Me compreendas não vou perdoar Se é que mulher Vai viver de mão em mão Porque o remorso Pouco a pouco Pouco a pouco lhe consome Sinto a dor Dentro do meu coração Tenho vergonha Por você ousar O meu sobrenome É de brito e Samuel Gente, aqui tá tão gostoso Mas tá tão gostoso Aqui com tanta música de qualidade Que eu tô precisando de uma água Cês não tão, não? Então, eu também É? Que passarinho não bebe Olha, tá tão gostoso Que eu já nem lembra Não tava nem lembrando O almoço mais, Samuel É hora de almoço já quase Pois é, já tá quase na hora do almoço Por isso que eu vi minha barriga doer Eu pensei que era Madeireira do Pias Conta com um grande parceiro Vésper do talento Amigo marceneiro Madeireira do Pias Produtos pra marcer na areia Uma loja completa Preparada pra te atender Combina com seu jeito de ser Madeireira do Pias Com você todos os dias A Mega Móveis e Interiores Oferece uma linha de produtos Com alto padrão de qualidade Garantindo a solução ideal Para o seu ambiente Cuidando de cada detalhe Lojas Fone 3942-1251 A Mega Veículos Está há mais de 10 anos No mercado Oferecendo veículos Com qualidade E garantia De procedência Faça-nos uma visita Avenida Alexandre de Moraes Número 949 Parque Amazonas Fone 3280-5525 Já estamos de volta aqui O programa Sertanejo Com essa dupla maravilhosa Gente, que delícia Gostoso, né? Mataram um pouco a saudade Gostou das modas E é tão bom a gente cantar Porque o que acontece Nessa quarentena Sem fazer show A gente já está quase Quatro Mais de quatro meses Parado Sem fazer show Faz as lives Para suprir um pouquinho Dessa necessidade De cantar Da galera estar junto A gente fez agora Essa semana A primeira live Drive-in do Brasil Lá no estacionamento Serra Dourada Graças a Deus Foi um sucesso Está no YouTube A galera que quiser conferir Drive-in live Show da D.Brit Samuel Maravilhosa live Foi muito gostosa Matou um pouquinho Da saudade, né? Tinha público A galera assistindo De dentro dos carros Mas Não é a mesma coisa, né? Foi gostoso Mas não é a mesma coisa Calor do palco Do pessoal ali Perto É muito diferente É maravilhoso É, mas é isso aí, gente Vamos conferir mesmo No YouTube Porque vale a pena Vocês arrebentaram Gente, está na boca De todo mundo Uma live diferente Repertório massa Que coisa linda E foi uma coisa Mais próxima Querendo ou não Foi mais próxima A gente não fez um show A gente fez um palco pequeno Descia Cantava no meio Das pessoas dentro do carro Então não era para ser Um formato de show Mesmo assim Foi uma live Exatamente uma live Mas no formato De drive-in Para que a gente conseguiu Trazer as pessoas Dentro do carro Assistindo A galera Depois subiu no teto do carro Abriu o teto solar E virou uma fá Foi muito bom É que é isso Eu vi muita coisa Deu para matar um pouquinho Da saudade É bem pouquinho Mais deu Mas vamos fazer o seguinte Falando de show E falando de matar a saudade Vamos para o pau Vamos cantar Mata a saudade ali Oi amor Isso Não prometa fazer mil loucuras comigo Se eu não tô do teu lado É tortura É castigo É melhor a gente parar por aqui Que a vontade Então fica assim A gente só desliga Quando disser te amo E contar até três Se depois de um minuto Vai ter vontade Me liga e começa tudo Outra vez Não me fala isso Não prometa fazer mil loucuras comigo Se eu não tô do teu lado Se eu não tô do teu lado É tortura É castigo E é melhor a gente parar por aqui Que a vontade Tá flagrante E o meu corpo já deu Sinal Então fica assim A gente só desliga Quando um de sete amo E contar até três Se depois de um minuto Me liga e começa tudo Outra vez Então fica assim A gente só desliga Quando disser te amo E contar até três Se depois de um minuto Vai ter vontade Me liga e começa tudo Outra vez Foi amor Liguei Só pra saber Como foi seu dia O meu tá começando Um estilo de música Que o pessoal gosta tanto Gente Que vai ultrapassando gerações A música romântica Ela é mais duradoura mesmo Se a gente pegar a história Principalmente da música sertaneja E as músicas que marcaram época Todas são românticas A Francielle tem uma história Com a nossa música Com a nossa música Por que a música sertaneja Não sai de moda Porque quando uma música Faz parte de algum momento especial Na sua vida Você vai lembrar ela pra sempre A música mudar pra quê? Eu fiquei sabendo Que você tem um... Eu não vou contar Afinal é entrevistado Só do voz Não vou contar Mas eu sei da sua história Com essa música É verdade A gente fica muito feliz E muito honrado com isso Por isso a música romântica A música sertaneja romântica Nunca vai deixar de estar na moda Porque faz parte das histórias Das pessoas E o que tá na história das pessoas Não cai de moda Gente E vocês não sabem Quão importante é Vocês manterem isso Porque querendo ou não Infelizmente Estamos aí passando Por momentos difíceis Dias difíceis O romantismo Alivia um pouco Porque até o sofrimento Do romantismo É mais gostoso Não é, Samuel? É gostoso É gostoso É um sofrimento gostoso Né, Felipe? É diferente, né? Principalmente quando a gente Tá trancado dentro de casa Se não tiver romantismo Meu amigo E o Felipe Fica difícil E o Felipe É um cara que sabe disso Porque Além de tocar A barbaridade que ele toca Eu acho que cantando Ele ainda é dez vezes maior Do que no instrumento Ele é fenomenal mesmo É uma voz Um timbre diferenciado É uma das maiores vozes Desse país Obrigado É uma honra Estar aqui com ele Ele tocando pra nós Poder cantar Cantando desse tanto Você é um professor, gente É verdade Tanto no instrumento Quanto na voz Ele é um professor Fiquei inchado agora Você viu? Olha o tanto que ele engordou lá Ele tá fitz Olha lá, ó Tá malhado Tá, eita Esse é o bairro Tá saltando aí, bebê Tô vendo, viu? O tríceps aí tá Deixa eu te falar Onde é que é essa academia clandestina Que tu tá indo e leva? É um pezinho Que eu fiz de cimento Lá em casa É maromba de cimento É tudo doméstico É doméstico E foi por isso Que mesmo no início Da carreira de vocês Vocês fizeram um grande trabalho juntos Né, Felipe? Ah, sim Temos história Eu lembro quando o Rick, né Da dupla Rick e Reni Me ligou E falou Meu nome, pra quem não conhece Era o William Borges, né E hoje é Felipe Duran Mas enfim E aí o Rick Borges Rapaz, tô com uma dupla aqui Bicho, eu tô precisando De uma força sua Queria que você reunisse com nós aí no estúdio Montar uma banda pra essa dupla Montar um repertório Levar isso pro show Que essa dupla tem futuro E tal Eu falei Quem que é? Não, é de Brito Samuel Traz os meninos aqui Que nós somos parceiros Aí chegou lá Pra encurtar a conversa Montamos tudo Que a gente precisava montar Eu fiquei Muito satisfeito Em conhecer os meninos Em conhecer o talento dos meninos A pessoa deles também E fomos pra estrada Fizemos dois shows juntos Depois falei Agora vocês podem caminhar Com as bravas Agora vocês se viram Se escaparam Ele montou a nossa primeira banda Ele tá sendo modesto Ele montou a nossa primeira banda Se for um cara Que nos estendeu a mão Quando ninguém conhecia Ninguém mesmo Assim A gente tava no início de tudo Momentos difíceis mesmo, né Exatamente É nesse momento que você vê Quais são as amizades Que a gente fica às vezes Muito tempo sem se ver Mas quando encontra É de verdade Porque a amizade de verdade é isso É o respeito mútuo É o carinho Não é porque você tá distante da pessoa Que você deixa de ter carinho por ela Eu sou um torcedor dele Um fã de verdade Sempre acompanhei Todas as etapas dele Das coisas que ele participou Ele sabe do que eu tô falando Ele teve na Globo Fazendo um... Ah, tem umas histórias aí Acompanha a vida dele Acompanha a carreira dele Obrigado, obrigado, obrigado Gratidão, gratidão Tem um lance legal também Que eu liguei Eu lembro Que eu liguei pro... Como é que é o nome dele, rapaz? Ele falou assim, ó O Rick falou Eu preciso de alguém Pra cuidar Pra estar junto também Eu falei Eu tenho alguém O nome dele é Jason E esse Jason Tá aqui no programa E tem oito anos Exatamente Que eu acho que o Jason Tá com os meninos Olha que história legal Agora ele mudou o nome O nome dele é gatinho Vocês estão entendendo Vocês estão entendendo A importância do Felipe Na nossa história? Agora eu vou falar pra vocês O Jason que ele tá falando É o nosso braço direito É tipo Nós somos um tripé Se tirar ele A gente cai Também É, a gente cai Então a gente conheceu o Jason Através dele também Gente, e quão importante é também Deus na vida da gente, né? Exatamente Deus, você falou Que estava em momentos difíceis E colocou uma pessoa Um grande profissional Que acrescentou Não é claro Porque vocês muito talentosos Né, o Felipe Então eu acho que Deus Tem o momento certo E as pessoas certas São os famosos anjos, né? Exatamente Ele que move as peças Então isso é muito importante A gente falou de tudo aqui Mas Deus colocou as pecinhas ali Porque senão a gente não teria Chegado até aqui Ele sabe a dificuldade A gente nunca tinha cantado com banda A gente não sabia O que que era essa realidade Foi uma adaptação difícil Os meninos com paciência com a gente Colocava esse trem no ouvido A gente ficava doido Esse negócio no ouvido A gente ficava louco Gente do céu Eu arrancava, botava, arrancava, botava E quem disse que cantava Uma música afinada Que é estranha aqui no ouvido Não dava conta Que jeito, né? Ele sabe disso Ele sabe o que eu falo Não, então Mas vamos fazer o seguinte, gente Porque o tempo nos chama E já que vocês aprenderam Então a cantar com esse negócio Vamos falar de projeto novo Vamos falar o DVD A gente lançou o DVD Começou a quarentena A gente acabou de gravar o DVD Soltamos duas músicas no YouTube A quarentena chegou A gente deu uma seguradinha no DVD Mas agora Final do mês A gente vai começar A soltar o DVD novo Todo no YouTube Pra galera estar curtindo Spotify Então a gente deu uma segurada Porque todos os lançamentos Foram segurados Mas já tem algumas coisas A gente lançou Umas três músicas Ficou bonito Ficou massa, não ficou? Marcelo Voninho Marcelo Voninho fez Um beijo pro Marcelo Voninho Que produziu esse DVD Que ficou lindo Já tem cinco músicas lá Cinco, cinco Cinco músicas do DVD novo Chama Na Moda Se você colocar lá no YouTube Na Moda Vai aparecer a lista Com todas as cinco que estão lá Eu já conheci parte Desse trabalho aí E eu confesso Que está imperdível Você tem noção Você tem noção Um tanto de música gostosa Que ainda está pra ser lançada Desse DVD É mesmo Vocês vão ver Então vão lá Só pra começar Só pra pegar o gostinho Pra pegar o gostinho E no final do mês Trabalho completo Disponível aí pra vocês Todas as plataformas Exatamente Vamos ficar ligadinhos E vamos aproveitar E vamos conhecer também Um pouco mais O trabalho dos meninos Tem tanta coisa nossa No YouTube Tem uns vídeos espontâneos Que a gente grava Tem música A gente lançou uma versão Agora essa semana Da música.g Com o Eduardo Costa Acabou de entrar lá no YouTube Se você entrar lá agora Você vai ver uma versão diferente O Eduardo cantando com a gente lá Ficou muito legal também Essas brincadeiras Que a gente faz em casa Que gostoso Ficou bem intimista Ficou diferente O Eduardo fez um arranjo diferente Lá do jeito dele E ficou um ponto G diferente Vai lá pra você ver É isso aí Então vamos Agora me deu até vontade De ouvir mais Vamos aproveitar e vamos cantar mais? Vamos ouvir esse ponto G então? Por favor Vamos ouvir esse projeto original agora? Vamos, claro Vamos lá Sinta-se em casa Meu ex-amor se não for perder muito Dê-me outra chance Se pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora Porque seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana Em uma cabana presa aos meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Como um geólogo do seu coração Desde que eu deixo seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Que eu faço um pecado Que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G Se dá o meu gosto Se aquecer meu corpo Receba o título de minha mulher Tornar possível o quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Quando eu marcar ponto no seu ponto G Ed, Brito e Samuel Obrigado, policial Obrigado Que delícia Você é um universo sertanejo Que programa maravilhoso Parabéns pelo programa, tá? Obrigada realmente lindo e gostoso de fazer. Passou muito rápido. Rapidinho. O ruim do programa é isso, porque não tem nada de tão bom que não tem nada de ruim. O ruim do programa é isso. É que acaba, gente. Podia emendar segunda adenta aí. A semana inteira. Aproveitar que nós estamos mais disponíveis. Eu acho que o programa tem que aumentar pelo menos mais uma hora. É verdade. É a minha crítica. É a única crítica que eu tenho que tem que aumentar mais uma hora. Eu acho. E é muito importante isso que você falou, porque a nossa intenção é exatamente essa. É entrar no universo dos artistas. E que vocês sintam muito em casa. E passar para as pessoas que estão em casa essa emoção que é o dia de descanso. Então que elas estejam descansando, mas que estejam ouvindo uma boa música. Estejam ali reunidos com a família. Isso é muito importante. A intenção é essa. Uma coisa interessante que eu estava vendo o cenário e vendo tudo. O Felipe lembra... Eu lembro muito do Sabadão Sertanejo que tinha no SBT. Você lembra? Verdade. A gente não tem mais um programa assim na televisão brasileira. Não tem. A gente não tem mais um programa que trata a música sertaneja dessa forma. Exatamente. Hoje em dia virou um bololô danado. Eu sinto falta dos programas que tinham naquela década de 90. Programas que faziam muito sucesso. Eu acho que está na hora de voltar programas. E esse programa tem tudo para ser isso que está faltando. E a intenção foi exatamente essa. Você captou tudo, né? Ótimo. Que nós realmente nos preocupamos. O clima é muito gostoso. E assim... Gente, cantar ao vivo é outra conversa, né, pai? É outra coisa. E a gente fala bem de todo mundo, mas nós não falamos bem da apresentadora, porque ela fala bem de si próprio, mas ela é maravilhosa. Que que é isso? Ela é um fenômeno. Ele é um fenômeno. A gente se sentiu à vontade o tempo inteiro, isso que é importante. Foi um bate-papo, como você viu ali. Passou rápido, porque a gente se sentiu muito à vontade e foi gostoso. E isso é graças a você. Obrigado. Que bom. Eu fico muito feliz em estar cumprindo o meu papel aí, porque a responsabilidade ficou grande, né? Com tanto artista bom. Essa banda maravilhosa, esse cenário, todos esses profissionais que estão aqui por trás, ó, gente, tantos diretores, né? O pessoal da câmera, a iluminação, todos, o pessoal da limpeza, de A a Z. Realmente foi um trabalho feito com muito amor, pensando em vocês, artistas, e em você de casa. Isso é importante, né? Então é toda uma junção. Maravilhoso. Meninos, e eu quero agradecer, você como bem lembrou aqui, né, que vocês fizeram parte da minha história, então eu acho que não precisa de falar o quanto eu estou feliz de recebê-los aqui, né? E eu desejo que Deus abençoe muito a vida de vocês. Amém. Muita saúde, muita paz, o restante é consequência. Exato. Sucesso cada vez mais. Que a gente possa, o mais breve possível, sair dessa situação de pandemia, que esse trem já está chato. A gente quer ir para a estrada, quer encontrar com as pessoas, quer abraçar as pessoas no camarim, quer encontrar com aqueles bebabão, a gente quer isso tudo de volta, tá? É verdade. E terão, em muito breve, se Deus quiser. Viu? E que Deus proteja vocês, né? De todo mal. Beijo para a galera de cara. E os bebinhos não deixam para ele, né? Beijo. Os bebinhos faz falta. Faz, faz sim. Você nunca imaginou que sentiria tanta saudade. Ei, cantor de amado do Batista, eu vou cantar, quando eu pedir uma, eu vou cantar cinco agora. E toca aquela, sem ser aquela outra. Eu tive um, amor. Eu tive um também. Sucesso. Obrigado. Sucesso e sucesso cada dia mais. Porque vocês já são sucesso. Obrigado. Ed, Brito e Samuel, e até domingo que vem, se Deus quiser, que vocês todos tenham uma semana de muita paz, muita luz e muita alegria, é claro. Tchau, gente. 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 Tchau, gente.